. 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 Esse daqui é um restaurante, é o mais sofisticado, é o mais sofisticado, tem os porcos aqui também, tudo ali brilhando, é tudo da banda, olha esse doido aqui, olha esse outro aqui tocamos, olha manhã de som naquela ali, vamos dar um zoom no Thiago? とかando o cara, olha o cara de som, olha o cara é louco de cabeça, corre, olha o sacino filmado, fotografado, fotografado.